Oi vida, por mais que tenha sido bom, eu nunca deixei de ser dela É o ferido Desacelera o ritmo Cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início Que nessa cama não tem só o meu, não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto, vestiu a roupa de novo, voltou com sangue no ovo Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Tá aí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui E o feriante veste mais uma vez Antes de você entrar na vida de uma pessoa Se certifique que você está entrando na vida de duas No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo, voltou com sangue no ovo Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Daí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eif, onde você sonhou na Ivar E faço amor contigo no macu de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que seu todo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra jantar na Ivar E faço amor contigo no macu de trás do carro E faço amor contigo no macu de trás do carro E faço amor contigo no macu de trás do carro Mas sabendo que seu todo ia ser bem melhor Comigo Oi vida! Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijô Posso descrever nas minhas letras Boi me inspirado em nações Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso que sente o coração Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijô Posso descrever nas minhas letras Poemas, piradinho, nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Um mantendo o suspenso que sente o coração Sua narcisista, sua covarde Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a quem me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interro Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai A quem cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem cê é solteira A quem cê não foi mulher de verdade De verdade Agora eu quero falar com o seu eu Tava comigo Lutava, te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu se interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai A quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade De verdade De verdade Vacila comigo não, vida A quem é solteira Sempre tem E conhece o outro E conhece alguém E conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo No copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Vacila comigo não, vida O repertório que machuca Pesado demais É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Eu conheço todo mundo No mesmo volante No mesmo volante Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo E eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua À lua Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua À lua Em direção À lua Em direção Meu parceiro Zé Vaqueiro Se é sucesso Tá no repertório Do Ferinha De cabelo preto De chapéu E bota Do jeitinho Que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso que é mulher Correr vaquejada Dançar Oche e toma Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar De cabelo preto De chapéu E bota Do jeitinho Que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que é mulher Correr vaquejada Pra dançar Oche e toma Dre Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro Ver vaqueiro Não se apaixonar Ver vaqueiro Não se apaixonar Se é verdade ou mentira Se é verdade ou mentira Eu não sei também Só tô contando O que a lua me falou E mentira e mentira De madrugada em madrugada Cada história diferente E de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo Nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo Denúncia eu e você A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira Eu não sei também Só tô contando O que a lua me falou De mentira e mentira De madrugada em madrugada Cada história diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo Nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Falando que não tá Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo Em nós Eu e você A lua e o sol tá vendo A lua e o sol tá vendo A lua e o sol tá vendo Toda vez que você vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Decide logo Quem cê quer vida E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Por que que um ferim é assim? Ou ama ou não ama É mais um sucesso do Ferinha Acervonews.net Nada foi planejado Mas eu já tinha escrito a história da gente Até o quarto de visita tá tão diferente Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo tiquinho de gente Pela casa correndo Mal posso esperar os dias A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais cheiro dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando O enxaval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais cheiro dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando O enxaval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo tiquinho de gente Pela casa correndo Mal posso esperar os dias A nossa vida A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais cheiro dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando O enxaval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Meu coração tem mais cheiro dono Meu coração tem mais cheiro dono Meu coração tem mais cheiro dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando O enxaval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Meu coração tem mais cheiro dono Mas era amor, tranças no carro pra saciar o vício Eu desisto de te procurar em cada esquina em que eu passei Te deixei rimas que nunca cantei pra ti Tira sol, vejo o sol, tava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos, te eternizei Ouça a flor, já passou, fracassei Eu confesso que não te escutei em todos os versos, te eternizei Ouça a flor, já passou, fracassei Não nasci do amor Quando a saudade aperta lembrar que a gente já foi amor e exagerar Mas era amor, tranças no carro pra saciar o vício Eu desisto de te procurar em cada esquina em que eu passei Te deixei rimas que nunca cantei pra ti Tira sol, vejo o sol, tava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos, te eternizei Ouça a flor, já passou, fracassei Eu confesso que não te escutei em todos os versos, te eternizei Ouça a flor, já passou, fracassei Eu não nasci com amor 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 Fui cair na ilusão imaginando Só porque a gente terminou Eu vou ficar te procurando e chorando Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor De perder um grande amor E o pior ainda dá por vir É quando eu postaram eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doido Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor Você vai provar da dor E o pior é você que quis o fim E o pior ainda dá por vir É quando eu postaram eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doido Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Não vou falar nada Mas haverá sinais vida Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo Só tem pulseirinha colorida e copa Altas agendas de voltar por cima Aqui tá bem melhor sozinha Mas me atingirá o foco E pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber De mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada Mas haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente Que tá bem demais Não vou falar nada Mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás E pra cantar comigo Léo Sotora Léo Sotora Léo Sotora Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo Só tem pulseirinha colorida e copa Altas agendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha Que tá bem melhor sozinha Mas me atingirá o foco E pouco posta, pouco chora, muito esquece É isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Que não superou em mente Que tá bem demais Não vou falar nada Mas haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente Que tá bem demais Não vou falar nada Mas haverá sinais Destinhos que tô te deixando Pra trás E essa aqui vai pra você Que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida De uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer Mas eu sigo lembrando Parece que só beijão fiz Parece que só cortei um imã Que entrou na minha mente Cudou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão é um bis, parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente, mudou na minha vida e agora não sai mais, tá bom Aceito que beijei a luta, aceito que beijei a minha paz Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui É o HC Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Saia até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim Se eu tô com o novo amor Como é que eu tô se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Maxson, ela pode encontrar Ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o ferinho ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo amor E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Saia até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não me esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar